Olá, meu amigão, olá, minha amigona do LACCursos.com.br. Eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai dar checkmate na 8.112. Essa é a última aula de 8.112. A gente vai falar só sobre as disposições gerais e finais da Lei 8.112. Na aula passada a gente verificou a Seguridade Social, na anterior procedimento disciplinar, anterior regime e assim vai, né? E aí a gente liquida um dos temas mais importantes do direito administrativo, que é justamente a Lei 8.112. Disposições gerais e finais da 8.112 são algumas coisas bacanas sobre a 8.112 e sobre o servidor público. Por exemplo, dia do servidor público será comemorado a 28 de outubro. Ou seja, todo dia 28 de outubro é feriado para o servidor público, né? O servidor público tem um dia só para ele, que é o dia do servidor público. Assim como o trabalhador da iniciativa privada tem um dia do trabalho, que é dia 1º de maio, o servidor público tem aqui o dia 28 de outubro. Previsto na Lei 8.112. E essa data é utilizada na legislação estadual e municipal, repetindo aí o feriado. Tá bom? Poderão ser instituídos incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira. Isso é muito questionável dentro da administração pública. Benefícios, prêmios, enfim, incentivos que não estejam dentro da estrutura da remuneração. Vencimento e remuneração. Tá lembrado a diferença? Tem que lembrar, hein? Isso aí cai em prova. E aqui a 8.112 diz o seguinte, que é possível instituir prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. Concessão de medalhas, diplomas, de honra, o mérito, condecoração e elogio. Olha que bacana isso. Dentro do MPU, onde o Cabeça trabalha, lá já existe isso, sim. Existe incentivo aqui para a produção técnica, exatamente. O servidor pode desenvolver algum trabalho na área jurídica, na área de administração pública e ele recebe uma espécie de incentivo financeiro para desenvolver aquela atividade. Nem todos os cargos têm, porque a igualdade não imperou ali, né? Só para os analistas, os técnicos não recebem esse tipo de incentivo. O que é uma monstruosidade. Mas, enfim, o que importa é que a 8.112 prevê e é possível, sim, instituir prêmios, por exemplo, pela apresentação de ideias. Isso é muito bacana, né? O servidor pode ir lá apresentar a ideia para melhorar o fluxo de trabalho, para melhorar o gasto da administração. Enfim, são coisas que só quem está com a mão na massa pode contribuir. Quem está olhando de fora dificilmente vai ter uma ideia tão útil, tão concreta quanto essas que o servidor pode dar, né? Os prazos previstos na Lei nº 8.112, a gente viu inúmeros prazos. Um monte de prazo, né? Prazo de licença, prazo de afastamento, prazo de processo administrativo, prazo de afastamento preventivo, enfim. Um monte de prazos. E como é que contam-se esses prazos? A Lei nº 8.112 esclarece de forma muito precisa. Contam-se em dias corridos. Exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia final. Então, se um prazo vai começar na terça-feira, foi publicado hoje. Foi publicado hoje. E segunda-feira. Foi publicado hoje, segunda-feira. Começa na segunda? Não. Eu excluo a segunda-feira e começo a contar na terça, no primeiro dia útil. O seguinte. Ah, mas e se terça-feira for feriado? Não tem problema, vou começar na quarta. Tem que ser um dia útil, né? Ou então, uma publicação que sai na sexta-feira. Começa na sexta? Não. Vai começar a contar no primeiro dia útil. Segunda-feira. Segunda e feriado? Terça. Se terça for feriado? Quarta. E inclui o dia final. Termina no dia 10 de dezembro. Então, beleza. Dia 10 de dezembro. Acabou. Não tem um segundo a mais, né? Fica prorrogado para o primeiro dia útil o seguinte. O prazo vencido em dia em que não haja expediente. Ah, isso aqui é bacana, né? Digamos que o prazo vai acabar dia 10 de dezembro. Mas, no dia 10 de dezembro é feriado. Não tem expediente. Então, eu prorrogo para o dia 11, se for dia útil. Ah, é um sábado. Então, vamos lá para segunda-feira. Doze domingo, treze segunda-feira. Então, no primeiro dia útil, após o final do prazo, é que vai valer o final do prazo. E a contagem de prazo é muito interessante, porque no direito penal ela funciona de uma maneira, no direito processual ou de outra, e há o risco de confusão. Então, aqui a gente exclui o dia de começo e inclui o dia final. Tá bom? Beleza? A gente viu isso lá no artigo 5º da Constituição da República, quando a gente falou de convicção religiosa. Ninguém pode ser punido porque tem uma certa convicção religiosa e, de alguma forma, não pode realizar uma atividade na administração. Os adventistas, por exemplo, eles guardam o final da sexta-feira para eles, para atividades espirituais, digamos assim, religiosas, enfim. Atividades que não digam respeito à sociedade civil, a ganhar dinheiro, enfim. Retiram isso para um recolhimento espiritual de devoção. E, muitas vezes, eles não podem trabalhar na sexta-feira à tarde, nem no sábado pela manhã. Então, um servidor que se enquadra nessas circunstâncias, ele não pode ser punido ou discriminado porque ele não vai trabalhar nas sextas-feiras à tarde. Pelo contrário. Vai se encontrar uma outra forma de ele cumprir a carga horária dele, cumprir as metas de trabalho dele e ele vai executar a atividade dele como todos os outros demais servidores. O fato é que ele vai ter uma situação um pouco mais delicada porque ele vai ter menos tempo, digamos assim, de trabalho. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Isso aqui é muito importante a gente saber porque essa regra, apesar de estar prevista na 8.112, a base dela está aqui. Artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal. E olha só o texto da Constituição Federal como é muito parecido e serão igual, né? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Foi mais além do que o texto da 8.112, porque lá fala só convicção religiosa, olha lá. Por motivo de crença religiosa ou convicção... Ah, não, fala a mesma coisa. Religiosa, convicção filosófica ou política. Mesmo texto, né? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar, presimir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, um servidor público que, por alguma razão filosófica, política ou religiosa, não queira, de alguma maneira, realizar alguma das atividades previstas na administração pública, ele pode até se eximir disso, mas ele não vai ficar totalmente livre, ele vai ter que compensar de alguma maneira. vai ter que realizar essa atividade em outro horário, ou uma outra atividade que não tenha interferência com as suas convicções. O que não pode ele ser punido porque ele tem essas convicções, até porque o Brasil é um Estado laico e o Brasil incentiva a diversidade religiosa, política e filosófica. Então, nós não podemos garantir a liberdade de convicção, garantir a liberdade de expressão para depois simplesmente ferrar com o servidor, né? Não, aí não vai funcionar, aí não vai dar certo, beleza? Consideram-se da família do servidor, cônjuge, companheiro e filhos, quaisquer pessoas que vivam as suas expensas e constem do seu assentamento funcional individual. Olha, isso aqui é muito importante. Muitas vezes você tem um agregado em casa, alguém que mora contigo lá, e não registrou isso nos assentos funcionais lá do seu... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, e aí gostou dessa aula do professor, professor top de linha aqui do LAC Concursos. Meus amigos, meus amigos, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer assistir as 83 videoaulas que o LAC selecionou exclusivamente para o concurso do Instituto Federal Catarinense 2016? Então, acesse nosso site, laconcurso.com.br, o nosso curso custa apenas 10 mensalidades de 15 reais, e eu tenho certeza, se você cumprir o nosso personal coach, você vai ficar muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, espero você aqui no LAC Concursos. Tchau, tchau.